Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde comunidade, boa tarde grupo aí São 15 horas e 15 minutos Estamos aqui na Rodovia do Xista, na cidade de Araucária, no estado do Paraná Ao lado da refinaria Petrobras, refinaria Chituri Vargas Uma obrazinha aí na frente, vamos passar já Hoje dia 9 de dezembro de 2014 Fui lá pra carregar no QTH, que eu sempre carrego ali na Araucária Mas tá fraco de carga aí, como é previsto Já todos os anos chega nessa época de dezembro aí Começa a enfraquecer, o pessoal já tem estoque aí Começa a diminuir os transportes aí Então, portanto, não carreguei ontem, não carreguei hoje E vou ter que descer pra Tubarão Tubarão no estado de Santa Catarina, pegar BR-101 aí Descer pra Tubarão pra fazer um carregamento lá E de Tubarão, a princípio, a priori Destino e o Poço de Calda, Minas Gerais Meu carregamento lá e destino e o Poço de Calda em Minas Gerais Vamos pegar daí a Bandeirante ou a Ianguera, né? São Paulo, Resbitei Curte, São Paulo, Bandeirante e Ianguera Depois pegar sentido lá no Jimerim Sentido Itapira, sentido Jaguariuna São João da Boa Vista Água Branca, Aguaí Águas da Prata Poço de Calda Fazer o carregamento lá Mas é... Ainda tem show, ainda tem que ir lá Pra carregar, manifestar Lá é meio demoradão, né? Então vamos ver como é que é O que tá acontecendo aí, esse povo tá com parado aí Então pessoal, daí A respeito dos vídeos aí É como eu falei, né? Eu faço mais é pra me distrair mesmo Quem gostar, gostou Quem não gostar Sai fora Eu acredito que quem tá aí na comunidade A maioria gosta dos vídeos, né? Então tem esse... Acho que dá pra sair por aqui Passar lá por baixo Tá com parado Se tem um desviozinho aqui Tem que ir aqui Ver se eu não me dei mal aqui Tá bom A pista funila ali, só em uma Pela gente já bateram ali no outro dia Tem que ter um telefone na mão ali Se atravessar tudo ali Os caba ali Ah, é E eu acabei me dando mal ali Olha só Olha só Olha só Olha o que que é a demorosia 1 Não dá preferência pro outro Ganância Ih Batendo num cruzamento desse, né? Deixa eu ver como é que importa É, eu digo, né? Tocar é fácil Mas se ele tem responsabilidade Não é fácil não E nessa aí eu... Não deu certo o meu balão ali Que eu ia passar pro fogo ali Tem que voltar lá e pegar a fila de moto Às vezes a gente erra, né? Aquele caminhozinho ali Mas não deu muito certo não Tem que voltar lá no fim da fila de moto E não tem risada, viu? Eu tava... Eu tava certo Aí eu ia cortar ali Eu ia pegar o atalho, pô Carrinho de queijo Mas tem que voltar lá agora Lá atrás lá Pegar a fila de moto Fazer o quê? Faz parte do jogo Você vira ali? Batida que deu Preferência Tem visão, tem tudo Mas é... É a agonia, né? Falou, galera Fica aí o registro Um abraço pra todo mundo aí Um bom final de dia Fica com Deus Tudo de bom aí Presta atenção, meu povo Não sejam gananciosos Às vezes a pressa É inimiga da perfeição Como já dizia, né? Ali, ó Uma coisinha de nada Ali agora estragou o caminhão Os dois caminhões estragados Estão ali agarrados agora Um temando que o outro tava certo E por causa de uma bobagemzinha de nada, né? Então É lamentável esse tipo de coisa Então a gente tem que ter um pouco de bom senso às vezes Um abraço, galera Até mais Daqui a pouco nós falamos aí Tchau Tchau